Salve galerinha que falou, Wellington. E eu sou o Joel. Há 4 dias atrás o Akashi BR soltou um vídeo diferente, um título diferente, dessa vez não é uma zoeira anime. É compilado de memes e anime de Chico, interessante, completamente errados para a sociedade que vivemos hoje em dia. Tá, então vamos ver se é tão errado assim. Link do vídeo original como sempre vai estar na descrição pra você ir lá no canal dele, assistir o vídeo, se inscrever, tá numa meta aí de bater 100k, tá perto dos 60k, então corre lá, mano, pra se inscrever no canal do mano. O canal dele é muito bom, pra mim o melhor atualmente no quesito zoeira anime. Trazendo esse título, o nosso YouTube gosta, tá Akashi? Ajuda bastante a bater 100k, coloca ele. Nossa, o YouTube olha assim, rapaz, esse daqui vai bater, agora vai conseguir chegar lá. Tudo na descrição, dá uma olhadinha, segue a gente na roxinha, pelo time da Underline Live, segue a gente no Instagram, segue a gente no canal de vlogs, vai estar tudo na descrição aí, mano, dá uma olhadinha. Vambora pro vídeo, play. Busca antiga, no começo do canal. Rica Raps. Meu bem, qual o pecado capital que não existe na época? Ah, que errado. Poxa, que porra é essa, mano? Acredito especial. Que isso, mano? Que isso, cara? Que porra é essa? É, eu tô processando ainda, tá ligado? Eu tava ficando assim, oi? Não entendi. Não tinha entendido. Mas realmente ele falou que eu entendi. Legal. Legal não. Sim, né? Opa, federal. Pega na mim, balança. Pega na mim, faz trança. Eles sempre fazem essas piadas, por favor. Graçadão você, hein? Ah, mano, essa cena, né, de toque, né? Meu Deus. Eu me distraí e demorei pra pegar a piada, tá ligado? Porque eu era criança paralítica. Esse a gente viu recentemente, né? Essa a gente viu recentemente. É, continua errado do mesmo jeito. Ah, sua filha. Porra, boys. Opa, tudo. É isso. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu vou ensinar a cabecinha. Que isso? Eu acordei com o pé direito e... Que pena puta. Oxi. O quê? Um salão. Você não tem sentido. Um perigo. Um caos. Fudeu, menor. Você lembra da tua ex? Que pena, menor. Sabe onde deve estar tua ex agora? Mamano. Ela deve estar realizando todos os sonhos que você imaginou com ela, com outra pessoa. Olha que maneiro, mano. Nesse momento, ela deve ter esquecido que tu existe. Ele cantando no final é muito bom, cara. Ah, a gente viu isso aí. Caraca, só por que ela se afundar ainda mais, mano. Bugou a cabeça da criança. Olha o fogo aí, 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 olha o fogo. Foi você que conseguiu dançar assim por conta do treino que você fez. Se ele for algum rei do tipo, você deu o rabo, por isso está sem equilíbrio, mas não esquenta, você acaba se acostumando. O que foi que aconteceu? É isso. Paixão, paixão. Arroma um menino. Aí tu nada, parece que a cabeça rasgada. É isso. Tem acontecido aí. Tem acontecido em todo lugar. Tá maluco? Sou framengo. Não pode não. Oxi, que isso? Que isso? É o DJ? É brabo, hein? Manda a mão no espéciezinho ali, olha. Rapaz, tu é doido. Esse aí mandava muito no boom bap, olha. O que é sentido? Moça, moça, fala um cantor. Usava salada. Mas tem que ser rápido. Rápido. Super Idol de Show. Que isso? Esse nome não pode aparecer no YouTube, Akashi. Se você gosta de filmes e séries, também assiste o seu futebol. A Unitv te disponibiliza mais de 500 canais ao vivo em UHD 4K. Que isso? É pequeno. É rápido. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. É isso aí. É. Isso, isso. Na hora, cara. Essa foi com fogo. Vocês viram só isso? Eu não sou um bom piloto. Viram a minha habilidade? Ah, que saudade de Jody, cara. Meu Deus. Eu nunca agredi uma mulher. Já fui agredido. Já levei tapa. Levei três tapinhas, na verdade. Ela bateu, aí eu soltei uma... Oxi, sem peito, sem boom, do jeito que o pai gosta. Ah, tinha esquecido. Madeira fina, o prego é ainda mais fácil. Os homens são os melhores cozinheiros do mundo. O quê? Com apenas dois ovos e uma linguiça e um pouco de leite, deixa a mulher de barriga cheia por nove meses. 12 minutos depois. Ah, pô. É violenta, hein? Aí, selvagem. Se cada vez que eu sou com você, sumisse um pedacinho de mim... Opa. Epa, cadê? Cadê? Ah, mano. Você é triste, né? A culpa não é sua. Eu sei. Olha pra mim, filho. A culpa não é sua. Eu sei. A culpa não é sua. Você acertei? Deve ter, né? Não sei. Peça o fofão. Ah! Que nojo, que nojo. Que isso, cara. Que isso, cara. Ai, que desgraçado. Por essa eu não esperava não, cara. É isso, cara. Ah, né? Vai botar a mão com o Lopi, que é o quinto. É, vai ser isso. É o quinto. Vai ser isso. Ah, que otário, cara. Vai ser isso. Que otário, cara. Oxe, do nada. É Homem-Aranha? Diga uma mulher que ela é bonita. Do nada. Tipo assim. Do nada. Do nada. Ele é a primavera. Do nada. Esse Akash tá estranho, cara. Olha só, tipo, é rapidinho, né? É, tipo... Com o tempo que ele consegue durar, tá ligado? Meu Deus, cara. Foi só bem subliminal e muito rápido. E eu não se esquecerá disso em um dia. Mas chama a mulher de gorda. É. E ela vai se lembrar disso pro resto da vida. Porque isso acontece? Bom, segundo a ciência, os elefantes são os animais que têm a melhor memória. Não tá armado não, né? Sei não, filho. Oxi! A pegada que ela tem, para o vingão, para o vingão, para o vingão, para o vingão. Pronto pra uso. Que isso. É, um potencial rival, né? A gente viu isso aí, um bom vídeo, hein, deles. O que vocês homens acham de peitos pequenos? Sou insegura com isso. Olha, acho que todo mundo tem as suas inseguranças. Eu não posso responder por todos os homens, mas eu posso responder por mim. Se você é insegura com o teu peito, deixa que eu seguro. Eu sou bom em crises, afinal eu trabalhava na linha de suicídio. Eu, eu não aguento mais. Eu descobri que minha mulher anda me traindo há algum tempo. Eu só, eu não posso viver assim. Eu tenho que me matar. Não faria mais sentido você matá-la? Meu Deus. Que isso, cara? A filha de alguém. Mas já. Muito rápido. Mas, pô, esse vídeo tava bom, cara. Esse, esse, ele, 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 sua nata. Esse aqui ele se superou, tava sensacional. Ele usou, eu junto ali só o que é errado. Tem alguns ali que a gente já viu, tá ligado? Dos vídeos dele mesmo, né? Tipo, mas, pô, tava muito, tá melhor do que muito compilado aí, só de, que tem de Chico aí por aí. Que a gente já assistiu. Tá bem melhor. Mas, pô, tem umas piadinhas. Pesada. Pô, aquela mesmo do bigodinho ali, se vacilar, se o YouTube ver. É porque tá no meio do vídeo, tá ligado? Mas se o YouTube ver. Cara, é isso aí, mano. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ative o seu like. Um beijo pra você repetirra a gente. Tamo junto, é nóis e tchau, tchau. Tchau, tchau.